Nosso primeiro convidado é o MC Funkeiro, que é membro do cartel MCs, da Massa Clã e ex-integrante da 1Kill. Com quase 20 anos na cena hip-hop, ele vem trocar uma ideia no podcast do Tank. Salve rapaziada, começando aqui o podcast da Batalha do Tank, que não tem nome, mas foda-se. Mas cara do Tank, porra, pode ser esse o nome do podcast. E esse é o que vocês querem ver, mas aí é grande pra caralho pra internet. Que vocês querem ver, é horrível. Horrível, né, mano. Isso, isso, não, no papo régua. Que bom que eu pensei nisso aí, papo régua. Mas achei meio estranho mesmo, velho, bagulho sinistro. E aqui, apresentar a equipe do meu lado aqui, ó. Tem um cara que faz o tartaruga ninja, que é o André, tá ligado? Não dá pra ver ele, não, acho que não é. Não dá, tem uma câmera só pra esse cara feio, mano. Pô, rapaz, tá ligado? Pô, aqui, vamos só. A minha função aqui é deixar mais bonito, tá ligado? Não tem como, cê sabe. Acabou o podcast, bota. Acabou o podcast, depois dessa aí forçou a barra, a barra chega e quebrou, filho. Pô, esse aqui que todo mundo conhece, é o negão da reação. Pô, não, eu sou bonito, pô. A diferença, dá pra ver na cara, meu amigo. Não é não? Isso aí é. Porra, cara do pai. Bonito mesmo. E como, o convidado mais especial pra trocar essa ideia aqui, essa resenha, eu mando o funkeiro, padrinho da Batalha do Tank, fala tudo de que... É, sou Joe, sou Joe. Sou Joe mesmo, não sei quem é tal de funkeiro não, mas eu queria saber também. Pô, então, uma perguntinha. Tu falou que não sabe quem é funkeiro, mas teu vulgo antes era funk. Por que trocou essa porra pra funkeiro, funk... Porque botava na internet pra fazer procura e saía, sei lá, sapo dançando funk, gatinho cantando funk com o cu, uns bagulho... Caralho, uma coisa bizarra. É, e aí pra ajudar na procura mesmo, era na pesquisa, eu acho, é, pra ajudar na pesquisa, eu fui e troquei pra funkeiro, velho. E porra, fala isso... Mas eu fui um tempo funk, tá ligado? Só que deu ruim, quando começou a rolar esse bagulho de música. Quando que foi a troca, assim, qual ano, cê lembra? Cara, é... 2008. 2008? É, o primeiro disco que eu lancei foi em 2008. Então toda a tua história na Batalha do Real ainda era como funk, então, né? É, é, a primeira liga dos MC era como funk, exatamente. Eu fiz bastante bagulho com o funk, né? Depois eu só aumentei, mano. E pra quem não sabe, mano, ó, Titio Funk, eu não acho que é especializado em Batalha de MC, Titio Funk é o padrinho dessa porra no Brasil, mano. É o brabo. Com quem tu batalhou já, pá, nego? Só pá, nego que não é novo, cê tem uma noção. Cara, assim, ó, eu quando comecei a fazer rap, brother, foi por causa de grafite, né, mano? Eu andava muito com os grafiteiros e eu era pixador, tá ligado? E aí, mano, eu comecei pra zoeira junto com o Ema, com o Echo, isso, em 98, tá ligado? Conheci Lapa e conheci Rap, brother. E, mano, acabou que na época, assim, que eu comecei a gravar, 2001, foi a época que saiu o Wait Mário, o filme do Eminem, tá ligado? Então ficou uma parada que era tipo o bagulho de batalha e tal, ficou meio na moda o bagulho. E aí a gente teve a ideia de fazer a batalha do real, alugar uma parada e botar o bagulho a um real, sacou? É tipo... Pô, eu lembro dessa parada no começo, mano, quando eu comecei a ver, como fã, antes de tudo, mano, tu já era referência máxima, tu já era apresentador da batalha do real, tá ligado? Eu era apresentador porque eu pintei a parede do lugar. Deu mó moral, né? Fez os corres juntos. Eu ficava vendendo o ingresso, tá ligado? Naquela época tinha ingresso pra batalha? Lógico, o ingresso era tipo dois contos, eu acho. Pra entrar na batalha? Pô, show de bola. Debaixo dos arcos ali e sempre tinha um cara que alugava o bar pra gente, sacou? Aí ele mudou de bar, a gente mudou junto com ele, sacou? Era o bar do Zueira, não, né? Era o mesmo bar do Zueira. Caralho, esse bar... Mas era o baixinho, cara. Era o cara que fazia um sinucas bar e, tá ligado? Ele fez debaixo dos arcos, depois ele fez no Riachuelo 53, se eu não me engano. Isso aí é que ano, mano, mais ou menos? 2001, 2002, 2003. Caralho, mano, nessa época aí eu era criança, praticamente já tava no rap, mano. O que que te levou pra essa parada? Foi a pichação em si, tá ligado? É, exatamente. Eu andava com os caras que começaram a fazer grafite. O Ema, o Echo, eles transgrediram da pichação pro grafite. Tu lembra da primeira pessoa que te fez um freestyle na sua frente, que mostrou o rap assim, e falou, caralho? É, tinha uma banda chamada Três Preto, tá ligado? Três Preto. É, é... Don Negroni. É, e eles eram famosos na época, que tinha uma música no meio do show, dos caras que era abre a roda do freestyle, e eles chamavam as pessoas pra rimar. Mano, se eu não me engano, foi tipo Tigrão, bra. Primeira pessoa que eu vi rimando na minha vida, tá ligado? Ele já fazia freestyle na rua direto, ele já era um cara que tava... Tinha uma banda chamada Ciência Reimática, ele já tava inserido no contexto hip-hop. Essa porra, nem no YouTube tem, mano. Então, eu tinha o que é, mano. Não, hoje em dia, eu acho que até que os caras colocaram, cara. Ah, colocou. Tem música com D2, com Black Eil. Ah, com certeza deve ter, mano. Hoje em dia nada passa batido na internet, não. Tem música com D2, com Black Eil. Sempre tem um bagulhinho. O Tigrão, nessa época, ele era bombado. Era o único cara de São Gonçalo que fazia rap. Mano, na minha época, era assim, ó. Você conhecia um cara de outro bairro que também gostava de rap, já era um bagulho muito surreal. Porque ninguém conhecia o bagulho. 2001, ninguém conhecia rap. Era tipo K-pop hoje em dia. Não, era tipo ET, mano. As pessoas me chamavam de roqueiro, no Catarina lá, porque eu andava com tênis disquetista. Sacou, mano? Era uma moda que não existia no teu bairro. Tô ligado. Não tinha essa moda, mano. Todo mundo era assim. Tu foi o primeiro do Catarina, então, né? Do Catarina, acredito que sim, mano. A ouvir hip-hop, não. Mas a fazer hip-hop, a rimar. O hip-hop, tu foi um dos primeiros. Foi o primeiro, né, Cipá? Exato. A ouvir, não. O Boris me apresentou rap nacional, assim. O cara que fazia pichação, fazia grafite. Ele é falecido, até. E ele me deu as primeiras fitinhas. Ele ia muito pra São Paulo. Tinha uma rádio que tocava rap lá. Antigamente, mano, não tinha YouTube. Não tinha internet. Não tinha... Tá ligado, irmão? Não tinha nada. Era só aqueles contatos boca a boca mesmo, envolvimento. Posso ter ideia, brother. Eu ia pra zoeira e ficava ouvindo a música. Eu ia lá olhar no disco qual era o nome da música pra poder pesquisar o bagulho e tentar arrumar na fitinha a cassete. Caralho. Que é um corre sinistro, né? É. Toda cultura, ela era levada por meio de tráfego de informação mesmo, tá ligado? Primeiro disco do Sabotage e é isso. Eu copiei de um CD pra outro, tá ligado? Tipo, era assim que funcionava antigamente. Não existia a internet de tráfego de música do jeito que existe hoje, digital. Pô, então hoje a gente é privilegiado pra caralho, né? Eu comprava disco falsificado lá na Uruguaiana, cara. Os caras pegavam os discos gringos, faziam as cópias e vendiam as cópias a 10 reais, sacou? Pô, a cópia do Mob Deep, a cópia do Mos Def, os discos gringos não chegavam no Brasil, era muito caro. E cara, no início da tua carreira, tu lançou o primeiro CD que foi, pô, mano, eu quando comecei no rap, mano, tem CD. É mixtape, na real, né? Ela é mixtape, né? É, chama, pois, é marginal. Ela foi sendo feita de 2003 em diante, sacou? Eu fui gravando uma, mas aí eu fiz uma demo, aí essa demo virou a mixtape mesmo, tá ligado? Que o Negralha do Rapa mixou as faixas pra mim e a gente conseguiu lançar, foi, tipo, 2008 a gente botou na rua. E nela, e nela tinha, e nela tinha, e nela tinha Selva Urbana, se não me engano, né? Que foi uma das primeiras músicas que eu falei, caralho, é o funkeiro. A gente fez mil cópias desse disco e foi o primeiro clipe do Rio a passar na MTV, depois do Marecha, do D2, tá ligado? Os caras que eram mais famosos, sabe? Conceito Adão, né, Bruno? O clipe underground, acho que a gente foi os primeiros a passar no Yo Rap, tá ligado? Na época tinha Yo Rap, era MTV ou Multishow? Era MTV, era 24 UHF, brother. Eu lembro que eu tava na estrada indo pra São Paulo e eu ficava brigando com a minha ex-mulher na época. Tipo, mano, nós temos que chegar lá porque eu tenho que me ver na televisão, tá ligado? Tem que ter um corre, né, pra poder ver a tua conquista ali, pá, bagulho batendo maneiro, né? E você além de entrar na televisão, tu já entrou no Fantástico, já uma materiezinha do Fantástico. Mas foi o seguinte, cara, a Liga dos MC, que era a Batalha do Real, virou a Liga dos MC, que a gente fazia um bagulho que era anual e que ia pra ser isso, era pra ser gente do Brasil todo. No primeiro ano foi só Rio. E aí, na final do bagulho, o Fantástico foi lá e gravou a final ao vivo, brother, tá ligado? Passou na TV, então foi por isso que eu fui pro Fantástico. E aposto, fazer uma pergunta, aposto que aí Geraldo é um valor a mais naquela época, né? Quando viu o bagulho, tipo assim, não tinha nada, você foi um dos pioneiros, né, mano? Não, eu não queria nem saber que eu fazia rap no Catarina, cara. Meus vizinhos ficaram me olhando, tipo, como, caralho, esse cara apareceu na televisão ontem. E aí foi assim. Fica de cara, sabe o que tu fez? Uma semana passou no Fantástico e aí na outra semana o Gugu me chamou. Aí eu fui fazer uma batalha lá no Domingo Legal. Brabo. Falecido o Gugu. Falecido o Gugu. Dois domingos seguidos nesse bagulho aí. Porra, assim, misto, mano. Mal corresão. Era funk ainda. Quando eu fui no Gugu. Era funk ainda. É, MC Funk. Com o disquinho na mão, assim, o CDzinho. Pô, mano, tu é considerado por todos e principalmente por mim um pioneiro aqui em São Gonçalo, tá ligado? Eu lembro que quando o Tanque começou tu já tava fazendo rap há mil anos já. E você foi o padrinho tanto meu, tanto do Gugu, da Caverna do Dragão, tá ligado? E nego, nem imagina, mano. Eu queria, pô, eu queria que você me ajudasse a recordar, mano. Como foi o início do Tanque ali, tua presença. Eu lembro que foi importante pra caralho, tanto pra gravadora Caverna do Dragão. Tu fez essa participação e apadrinhou, tá ligado? Assim, é... Eu, cara, já tinha saído de São Gonçalo na época que o Tanque começou. Tu tava na Lapa, não é isso? Tava morando na Lapa, é. Só que eu sempre vinha pra São Gonçalo e ficava dia de semana e fazia questão de vir pro bagulho. Pra roda. Justamente por causa disso, cara. Quando eu comecei em São Gonçalo, eu não tinha evento de rap nenhum, tá ligado? Às vezes era um por ano na Cantareira, em Niterói. Os eventos de rap, tá ligado? Nunca em São Gonçalo. É, nunca em São Gonçalo. Nunca em São Gonçalo. Então eu ficava tipo boladão com essa parada que eu tinha que atravessar todo final de semana pra ir. Quando eu soube que tinha um bagulho que ia começar na minha área, brother. Aí tu foi de uma força. Eu comecei a vir direto. E o que aconteceu ao mesmo tempo? Eu combinei com o Luan e falei, olha só, mano. Eu vou fazer hoje o bagulho pra tua gravadora. E aí eu gravo uma música por semana com você lá, você tem que pagar nada, tá ligado? Sempre fiz uma música. No dia em rolo, né? Pode ser. E aí toda quarta-feira, cara, eu ia pra roda, porque depois eu ia pra casa do Luan pra poder fazer uma música de madrugada. Mano, várias músicas saíram dessas noitadas. Você pode falar alguma aí, Chizé? Forasteiro, Sem Limite. Sem Limite é aquela com SL gordo, né? A gente sentava, pegava a caneta e rabiscava uma música, mano. Toda quarta-feira, tá ligado? Toda quarta-feira saiu um som, pá. Era tipo de guerrilha mesmo. Toda semana saiu um som, mano. Tem vários. Aquele... Nossa Verdade, que é com o Soldado da Pista mesmo, é com o Link, aquela que é Pérfida Lucidez. Todas essas são dessas quarta-feiras, tá ligado? Foi tudo feito pós-tank, então. Tudo feito pós-tank. Porra. Porra, brabo. Irado, mano, saber dessa história toda, tá ligado? E agora, mano, eu quero te fazer uma pergunta. Qual desses trabalhos, qual foi o momento mais importante, assim, que deu o primeiro ponto de virada, assim, que tu acha, na tua carreira, tá ligado? O que vagabundo começou a, tipo, levar mais a sério. Porque hoje já é difícil pra caralho levar a sério o rap, mano. Imagina, porra, 20 anos atrás. Até hoje tem gente que não leva a sério ainda. Sério? Lógico, pô. Papo reto, papo reto. Normal, as pessoas acham que música não é trabalho. Não é isso aí, eu vou falar isso agora. Música é uma parada que ela não é, na verdade, sabe? É mais perda de tempo, essas paradas, que nem eu imagino. Não é perda de tempo, não, cara. As pessoas acham que é um bagulho que você faz no seu lazer. E não é, mano. Quem faz música é muito apaixonado por música. Toda pessoa que eu conheci que é músico profissional, cara, ela tem um amor muito grande pelo bagulho. Independente se for virar, se não for virar. Se não for virar, pelo menos tentou, pá, tava ali dando sangue. Tem um amor pela parada, porque se você vai pelo amor pelas outras coisas, você não vai conseguir nada, tá ligado, mano? Tem gente que acha isso, ah, não, faz música pra ser famoso. Fama não tem nada a ver com música, mano. É, até quem faz música pra ser famoso, é, né? Tem nem consequência, cara. Fama não tem nada a ver com música. É porque todo mundo queria fazer música. Mas as pessoas têm a mitificação do que é a música mesmo. A maioria das pessoas que querem fazer música, se ela soubesse como é fazer música, ela não ia querer fazer, pá. É realmente, mano. É complicado. Música é coisa de CDF, irmão. É vício, pá. É mesmo? Até por conta do meio onde você vive também, também, né? Mas você conhece, mas você quer aprender sobre o bagulho. Sempre assim. E a pessoa que acha que música, ela te dá esse monte de outras coisas, ela tá viajando, na real. Porque, tipo, nenhum músico é músico porque vai virar famoso. Não vai virar famoso. Nenhum deles, braço. Não, hoje em dia até aparece alguns tentando com essa ideia, mas não dá certo. Não fazem mais de um disco, braço. Porque é isso. É uma coisa que o empresário montou para poder... Existe música mercadológica e existe quem faz música porque faz música, tá ligado? Músico de catálogo, costuma-se dizer, sacou? Tem coisa que é feita pra ser um disco mesmo. É uma banda, mano. É feito pra acabar, braço. Ou vai dar dinheiro pra caralho e vai acabar, ou não vai dar dinheiro nenhum e vai acabar. Depois que atingi a meta, tipo, pô, atingi minha meta até e deixa acabar. Como disse um amigo meu uma vez, né? Tipo, o grupo é feito pra acabar, tá ligado? Por isso que hoje em dia todo mundo tá carreira solo. É mesmo? Sol, solo. Não, e o que que acontece, cara, é que às vezes rola uma sinergia das pessoas estarem andando na mesma direção em uma determinada época. Só que é isso. É difícil. A maioria das vezes que os grupos continuam durante anos e anos e anos é porque virou uma máquina e virou uma indústria e as pessoas nem andam mais juntas. Eles acham que rola o Stone e eles pegam o mesmo avião, braço. Pô, tem boato que nego até se mata, mano. Cada um vai com uma van diferente porque não quer se bater, mano. O nego se encontra só pra fazer o show e acabou. E olha lá, tá ligado? Tem cada história que eu ouço, mano. E pô, tu participou de diversos movimentos, selos. E eu, na minha época, só o que dava dinheiro era funk, tá ligado? Então quando eu fiz esse bagulho do Fantástico e do Gugu, eu comecei a fazer baile funk. Porque era o único lugar que dava cachê, mano. Era mesmo? A rap não tinha cachê. Eu já tinha aparecido no Gugu e no Fantástico não ganhava nada, mano. Ninguém nem chamava, né, direito. Eu chamava pra você tocar. De graça. De graça, porque o evento não dava dinheiro. Exatamente. Não era tão conhecido, não tinha esse movimento todo. Mano, ter 300 pagantes numa boate, num show do Black Alien Speed, por exemplo, era um bagulho que era surreal. A gente falava, caralho, mano, tá cheio pra caralho. Hoje em dia, qualquer lugar, eu boto 300 pessoas pra ouvir rap. Pô, no Tank, no Tank, quantas vezes? Só existia na Lapa. É, tá ligado. O único lugar que ia ter essa possibilidade, na minha época, era a Labra. Titi, tu participou de grupo pra caralho. Fez parte de vários projetos. Da Massaclan, Cartel. Eu queria saber duas perguntas. Vamos começar por etapa, por etapa. Qual foi a ordem, mano? Qual foi o primeiro tempo? Porque é tanto que eu me perdi, Titi. Eu participei de várias paradas justamente porque eu faço rap há um tempão. A primeira música que eu gravei foi em 2001, tá ligado? Então, tipo, são bastante... Movimentos, ciclos. Movimentos. Eu vi uma galera chegar, eu vi uma galera sumir da mesma maneira que chegou, tá ligado? Então eu sei que o bagulho é meio que cíclico. E pra mim, cara, o rap sempre funcionou como um bagulho assim. É meio Fórmula 1, tá ligado? O cara tem inúmeras equipes diferentes. Crews, sacou, mano? Ele pode ser de uma coisa e ser de outra também. Se jogar em outra parada. E acabou que é isso. Eu sempre quis ter um grupo, na real. Quando me chamaram pro cartel, eu entrei por causa disso. Porque eu falei, caralho, eu sempre quis. Sempre teve essa vontade, né, mano? Lógico. E pra mim é muito melhor, brother. Porque, pô, é menos trabalho. Não depende só de tu. Às vezes pode falar... Não, não é só menos trabalho, cara. Um grupo, você pode criar um produto. Sim. É muito difícil. O meu produto sou eu, brother. Eu vivo assim 24 horas por dia. Não desliga, funkeiro, Vitor. Tá ligado? Não existe essa possibilidade. Não tem como botar mais canteio. O cartel tem de ligar o cartel e o Vitor, tá ligado? Se a produção mandar te fazer, tu faz, senão tá ali vivendo teu bagulho. Você tem sua hora pro teu bagulho. Você tá ali meio que jogando bola. Era isso. Eu costumava falar isso. Tô ali fazendo as dobras do Beiro, fazendo as minhas dobras. Tem gente junto com você. Seu trabalho sozinho é outra parada. Trabalhar sozinho é sinistro, né? É oito. Rapaziada, bem melhor que tá... Até porque quando você vai gravar, rapaziada, dá uma moral. Eu sou cachispa, caralho. Pra mim, sempre foi horrível fazer show sozinho, mano. São todas as músicas. Você tem que lembrar tudo. Você ainda tem que agitar a galera. Você ainda tem que se divertir. O cartão é a minha parte. Então eu posso me divertir também. Eu posso fazer presença de palco também. Tá ligado? Às vezes você tá sozinho. São tantas coisas, mano. Atrapalhando o processo. Fica mais difícil. É porque fica muita coisa pra você fazer, né? Não, e eu sou de uma época que não tinha produção. Mano, eu sou de uma época que não era rap. É, tô ligado. Bagulho, tá ligado, irmão? Você não ia poder pagar ninguém. É, mas o grupo se sente mais à vontade no palco. Você pode ir ali no canto dar uma respirada. Eu não dava a água. É, porra, tu pode ir ali dar uma respirada. Porra, pra mim, você é a bolezinha. Porra, já teve tanto show que nem água tinha aqui. Porra, eu já participei. Com a sua vivência hoje, assim, tu acha que tu consegue ver um artista nascendo e falar, mano, esse maluco vai durar pouco? Ou você consegue falar, cara, esse moleque aí tem talento, eu vejo que ele vai ter uma... Eu acho totalmente o contrário, mano. Eu costumo falar isso direto pras pessoas que me perguntam. Não, mas então... Falo, brother, nenhum músico tem essa capacidade de descobrir qual é a parada. Se não, ele não era músico, ele ia ser olheiro de gravadora, brother. Sim. Se teu talento é descobrir novos talentos, irmão, você vai trabalhar com isso, tá ligado? Meu talento é fazer poesia de uma forma que ninguém consegue fazer só o funk, a mente do funk, eu abro a minha mente para as pessoas, tá ligado? A arte é meio que uma forma disso. E ao mesmo tempo, na hora que eu vou fazer, eu tenho que dar o foda-se a todo mundo que eu quero impressionar depois. Porque se eu não dar o foda-se pra eles, eu não consigo fazer a parada. É porque, tipo, hoje tu tem uma vivência, assim, muito grande na música, no rap, muito maior do que a maioria da galera que tá hoje hypada. Mas isso não funciona muito assim, cara. Música é meio bagulho magia. Eu posso te dar aqui 10 exemplos, 10 exemplos de pessoas que eu falei assim, pô, isso daí não vai dar em nada. E o bagulho surpreendeu e eu falei, caralho, mano, eu não sou dono da verdade de maneira nenhuma. Eu nunca acertei qual música que ia fazer sucesso. Sabe, esse tipo de predição. A sua enerma que bateu foi o que eu esperava, né? Ah, essa aqui vai bater muito. Era a que menos batia do disco inteiro. Eu sou totalmente pergunto. Boa jarada, então, meu amor. Boa jarada, o cara, a que bateu foi outra. Por outros motivos que são... Assim, você tem um ponto de vista. Você não tem todos os pontos de vista. Não adianta. Minha mãe me ensinou uma parada que era assim, ó. Tem gente que vai te amar pela sua capacidade lírica, pelo quanto de arte você transmite, transborda dentro do seu bagulho. Tem outros que vai te amar porque você ri de ladinho, mano. E qual amor é menor, brother? Você não pode, mano. Dizer que um amor é menor que o outro. Tem as minas que vão olhar pra ela e falar, ah, não, mas eu acho que você é tão bonitinha assim. E é por isso que ela te ama e o amor dela é igual, mano. O amor de quem ama muito a lírica e a letra e o movimento, você entende? Tipo, são tipos de amores diferentes, jeitos de gostar diferentes. Eu não posso dar mais valor a um do que a outro. Já fiz muito isso. Tipo, tentar agradar uma pessoa, né? Não, e dar mais valor, tá ligado? Por que que eu vou dar mais valor a quem gosta mais da minha letra do que a mina que gosta da boquinha de lado, brother? Papo. É amor igual, mano. Eu tenho que abrir o braço e ser grato e falar assim, porra, velho. Abraçar os dois tipos de pessoas. É isso, tá ligado, mano? São dois tipos de amor e são genuínos, às vezes, tanto quanto. Às vezes, a pessoa que gosta muito da sua letra é menos genuína ainda porque ela quer te impressionar. É. Quer, tá ligado? Ganhar alguma coisa. E rap é meio... Eu costumo me dizer que às vezes eu me sinto uma puta, tá ligado? Todo mundo quer me agradar, mas todo mundo quer me comer, brother. É foda, né? Melhor analogia possível, tá ligado? Pô, tá ligado? A pessoa tem um pedacinho de algo que não sou eu. Ela não quer trocar uma ideia comigo, olhar dentro do meu olho, desenrolar sobre como eu estou ou... Sabe? Ela quer o funkeiro. Ela quer o funkeiro. Eu costumava dizer que é assim, a pessoa para do seu lado e você fala assim, ah, é, 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 cocô é legal. Ela fala, nossa, cocô é legal. Ela vai na mesma hora, ela vai na mesma hora. Vai na mesma hora, vai concordar contigo, vai estar junto contigo com qualquer parada. Quer me ganhar, manda eu tomar no cu. Fala, ih, qual é, mano? Vai se foder, viado. Vai se ardar o porra. Porque quem não faz, tem um monte de gente que não faz isso comigo, mano. Porque é sinceridade, tu sabe. Se o cara discordou é porque ele realmente acha isso. Irmão, e não é só sinceridade. É assim, ó, pra mim, a pessoa que não faz isso comigo, ela dá um valor a esse bagulho do mito e do papapá. Ela não consegue ser real do meu lado. Tem gente que é real do meu lado, mesmo, minha mano, fala, ai, te amo, garra, me dá beijo, quer abraçar? Isso é um jeito. Pior é aquela pessoa que para e fala assim, ai, não sei como eu vou lidar, ai, o que será que ele vai achar? Ai, não sei o que. Fica nervoso. Você é horrível e horripilante, porque eu sou uma pessoa igual você, mano, tá ligado? E meio que você vive numa bolha, né? Porque as pessoas criam uma bolha em torno do artista. Não, eu acho que isso é muito maneiro e que como você lida com isso. Uma vez eu tava trocando ideia com uma pessoa que tava na minha frente, tinha 300 em volta de mim. E aí a pessoa tava desenrolando comigo, trocando ideia, tinha uma menina que tava atrás de mim que falou assim, porra, como é que ele aguenta? Todo mundo tá olhando pra ele. Aí eu levantei na hora e falei assim, eu fingi que não tá acontecendo. E voltei pra onde eu tava, tá ligado? E aí todo mundo riu, sacou? Porque você tem que ver que isso é um bagulho enorme. As pessoas não tão olhando para mim, cara. Elas tão olhando pra projeção que elas têm do que é ser artista. Do que elas imaginam de você, né, no caso. E é ter o microfone na mão e, sabe, o que você pode fazer com isso, como você pode aparecer, o que você pode ganhar. Eu nem sei, eu nem quero ganhar nada, tá ligado? Tipo, eu não quis ser ator, mano, quando eu comecei a fazer essa parada. Eu faço música. E vou te falar que vários que não têm maturidade ainda se perdem no meio artístico por isso, porque tipo assim... Não se saca de quê? Porque produtor... Todo mundo vai falar que você é legal, cara. Mano, o produtor vai falar que não é foda. Todo mundo vai puxar um saquinho ali. Eu vejo um montão, o cara tá ganhando um dinheirinho. Primeira coisa que ele tinha que fazer. Pensar, pô, minha caneta tá ruim? Tô mandando mal na caneta. Então eu tenho que ficar melhor na caneta, porque, irmão, o mundo tá vendo você. Não é só os seus fãs. Não é só as pessoas que te odeiam. O mundo, tá ligado? Todo mundo, tá? Público. E você tá sendo julgado. Então, irmão, o que vai ficar daqui a 10 anos é o quê? A caneta, mano. Então, tipo assim... Às vezes a música pode ter até batido, mas se a sua caneta não tá boa, mano, vai aprender isso. Primeira coisa que você tem que fazer pra você ganhar um dinheirinho. Mas aí não, a pessoa fica assim, não, meus amigos falam que minha música é boa pra caralho. Meu produtor fala que é foda. Deixa ele levar. Meus amigos falam pra mim assim, pô, essa versa aqui que você mandou aqui, eu não achei maneiro, não. Não, isso aqui você tá falando merda. Tá ligado? Sempre. Eu tenho uns 5, 6 amigos que é isso que eu vou mandar minhas guias pra ver. Olha só, você acha que eu tô falando merda? Tu acha realmente que... Qual a sua opinião sobre isso? Realista. Tá fluindo, meu doutor. Tá falando real pra mim. Porque senão a pessoa... Pô, imagina, cara. Eu nunca quero passar um bagulho desse. Passar batido porque neguinho ficou com vergonha de falar pra mim que tava achando tal coisa ruim, o bagulho que eu tava fazendo. E aí, sabe, tipo, você tá sendo enganado por você mesmo, mano. Esse jogo é um jogo de... É o que eu falei. É um jogo de vício, tá ligado? Quem faz mais rap não é quem tem mais dinheiro com rap, não, mano. É quem é mais viciado em rap. Você conhece o D2, ele sabe todos os discos, todos os anos, toda a tracklist, de tudo que você falar. Até do bagulho que ele não gosta, ele vai falar pra você assim, eu sei também, porque ele sabe mais com você. Por isso que ele é o D2 e... Pô, é uma coisa... É uma coisa que eu reparo... Estudou a fundo, né, mano? Estudou a fundo bastante. Se envolveu na parada. É igual videogame. O cara é viciado em Atari. Ele pode ser o pica do mundo no Atari, sabe, tipo... O Mega Drive, o Nintendo, pá. E não é por causa do dinheiro, é por causa do vício. Mas você não acha que isso é uma parada meio enlouquecedora, não? Assim, você tá ligando... Totalmente, eu sou completamente maluco. Tá ligado? Uma pessoa sem nunca saber qual é a real intenção. Então, sabe o que eu costumo fazer? É o que eu tô falando pra você. Eu dou o mínimo valor possível a isso. Eu dou o valor real a isso. Eu gosto mais das pessoas que gostam do meu trampo do que ela de mim. Porque eu falo, caralho, eu escrevo esse bagulho, chega nela, mano. Mas, na verdade, eu odeio esse bagulho da projeção. E eu sei lidar bem também. É isso, mano. Você tá fazendo projeção em cima de mim? Vou cortar puxando porque eu não quero. Eu não sou esse tipo de artista. É mesmo, até porque essa questão da projeção que a pessoa faz de você, mano, chega a ser uma parada chata. A projeção é o bagulho que é o seguinte. Vou explicar, assim, da maneira mais fácil possível. Eu quase nunca, na época que eu era solteiro, saí com fã, mano. Eu falo, não saio não, mano. Sabe de quê? Mano, vou dormir, no outro dia a menina vai até com a faca na mão assim, com a cara de psicopata. Oi, bom dia. E fora hoje em dia que é a época digital a fotinha é clara, é certo. Como se você vai dar confiança a alguém que ela não quer, na verdade, que você dê confiança a ela? Ela não quer o Victor. É um fetiche, praticamente. Ela não quer ser minha amiga. Ela quer fingir pros outros. Quer minha amiga. As pessoas vêem isso, hein? Ela quer mostrar pros outros que ela tá contigo e pá. O que não tá fazendo isso comigo? É falsa intimidade. E aí, eu não sei o que. Daquela hora, assim, falou assim, caralho, o cara tá querendo se mostrar pros amigos dele. Tá nem querendo me conhecer mesmo, não. Esse eu corto pro Xano, porque é isso. Eu não tô aqui pra isso. E o mal da projeção é que fatalmente é decepção, mano. Porque você tá projeçando. Não, não é só decepção, não. É a cambada de maluco. Montão de fichos desencapados. O cara acha que me conhece. E aí bate a neurose comigo. É isso. O John Lennon morreu nessa pagada aí. O cara tirou um patinho com ele. Daqui a pouco fora deu um tiro nele. Que achou que ele fez isso, isso, aquilo. Mano, que loucura. Que achou do quê da minha vida, rapá? Ele me conhece. Tá ligado? E esses tu tem que cortar pro Xano. Isso é paranoia. Isso é uma psicopatia da cabeça dos outros. Não é o meu problema, não. É dos outros. E porra, fica até o mais dito. É um bagulho que é isso. As pessoas lidam com isso, sabe? Da pior maneira. Porque elas incentivam isso. Eu não vou incentivar isso nunca. Vou tentar falar algum livro pra essa pessoa ler pra de repente a vida dela ser um pouquinho mais interessante. Um pouquinho melhor pra ele poder entender suave. Esse papo é bem interessante porque, porra, mano, eu falo por minha experiência, tá ligado? Eu conheço vários que, tipo assim, quando estão no auge todo mundo fala tá foda, tá foda, tá foda. E a pessoa que fala que não começa a ser cortada e ignorada. A pessoa que fala tá foda, tá foda, tá foda, tá mentindo. O cara que fala tá horrível, tá horrível, tá horrível tá mentindo também. Tá mentindo também. Por quê? Porque é meio termo. A pessoa não... Nada tá horrível hoje, tá foda. Isso é uma coisa tão subjetiva, cara. Tipo, como assim? Então tá o quê? Tá bom ou tá ruim? Tá foda em tal aspecto. Tal aspecto precisa melhorar. Na caneta não tá ruim. Então é mais questão de objetivo, né? É, mano. Por exemplo, tem um monte de artista que é o seguinte. Na imagem ele tá bom. Faz os clipes maneiros, tá ligado? Faz a modinha, todo mundo quer ser igual a ele. Só que aí na caneta tá ruim. E aí ele não se liga que na caneta ele tem que fazer o mesmo. Aí todo mundo falando que tá bom ele vai continuar fazendo a mesma coisa sempre. Aí depois, quando você deixar levar por tudo... Porque é gente que se liga assim, o que que eu tô falhando? Vou melhorar isso aqui. É. Uma pessoa bem mais visionária em questão, pá. O sucesso é relativo, entendeu, cara? Eu não quero ser o cara dar uma música e depois nunca mais conseguir fazer... Nunca mais brotar. Não, não, não. Eu tenho que fazer disco. Eu tô um pouco me fodendo porque nego acha, tá ligado? É fazer valer o bagulho. Fazer valer e o seguinte, estudar a parada pra ver o que que realmente tá bom e o que que realmente tá ruim. Tô ligado. Mas assim, em questão da pessoa tipo assim, ter uma visão de você se torna uma parada chata também em questão de tipo assim, ah, ele é assim, assim, assado, mas na real não sabe, tá ligado? Aí tipo, eu costumo lidar com a parada de uma maneira assim, eu costumo tentar não dar tanto fora porque é o seguinte, pra mim é uma coisa de fato de inteligência mesmo, tá ligado, irmão? A pessoa que é inteligente, ela lida com você como você é, tá ligado? Exatamente. Tipo, tete a tete, pá, a mesma conversa, tranquilão. Esse bagulho de projeção só atrapalha. Se eu encontrar alguém que eu sou muito fã, caralho, eu vou ficar falando várias paradas sobre o trabalho do cara porque é isso, mano, eu sou eu. Amigo, fala muito, fala muito. De quem eu sou fã, tá ligado? Tem pessoas que a pessoa não vai saber lidar comigo. Eu, mano, eu não posso me preocupar com esse bagulho, irmão. Mas como assim, não vai saber lidar, o cara olha pra minha cara, ele não sabe se ele aperta minha mão, se ele ri pra caralho, se ele acha maneirão, se ele fica com cara de cu. O que eu posso fazer, irmão? Você sente isso na hora, eu olho, eu falo, caralho, o cara não tá sabendo lidar comigo, não olha nem no meu olho, fecha o olho, baixa a cabeça. Baixa a cabeça, fica sem graça. Eu tento ser o máximo de simplicidade possível com a pessoa se ligar que, mano, não precisa ficar nervosa com essa situação, sacou? Eu até hoje tento entender a questão da pessoa ficar desse dessa forma, tá ligado? Às vezes chega pra tirar foto, mas aí ela não age em nada, quem não sabe como agir, não fala comigo, eu falo, pô, mano, tá vendo aí? A pessoa vem na internet e fala assim, pô, eu te vi não sei aonde e não consegui falar, eu falo, pô, teu bom olho, pô. Não fala, chega, fica de canto, fica te olhando com aquele olhão de peixe esbugalhado, pô, será que é ele, será que não é, tal. Aí acaba que nem tipo assim, não enxerga, não fala, pá, não interage. Tá ligado, fica, sei lá, com vergonha, tipo, e eu entendo isso completamente, mano, não leva a mal, eu só não gosto isso da pessoa que força intimidade porque eu acho falta de inteligência mesmo, sabe que você é meio íntimo, às vezes sempre tem um maluco que chega assim, qual é, Vitão, que não sei o que, tem, tem, sempre tem, sempre tem, sempre tem, chamou assim, não conhece, fala, Vitão, pô, mano, quando é que tu vai brotar na casa pro churrasco e pá, isso aqui lua, daí tu fica tipo assim, tá ligado, eu tô ligado, eu tô ligado, é um bagulho sinistro, mano. E Titi, agora eu ia fazer uma perguntinha, o cartel, tá ligado, quando tu entrou, tinha acabado a primeira formação, tu entrou pra segunda, e uma coisa que é muito interessante, que sempre fala, é sobre o trap, o surgimento do trap, eu lembro que o cartel já fazia uns trap bem bolados, mano. É assim que acontece, eu nunca me considerei um trap, tá ligado, eu, eu, mas eu fiz um monte de música com essa temática trap porque o Della Rima e o Ber, eles sempre foram muito ligados na parada, então eles trouxeram vertentes de trap pra dentro do álbum do cartel, não álbum com uma temática trap, com o Zadlib forçadão, mas ele foi, introduziu as primeiras beats trap que eu ouvi, mano, brasileiro, a grande maioria, foi um dos primeiros, não foi no Brasil? Foi o primeiro do Rio, foi o primeiro do Rio, então, primeiro a fazer um trapzinho foi o cartel, eu acho que eu queria tirar essa dúvida. O beat, o beat, tá ligado, mano, faz tética de trap, não era um trap, a gente tava bebendo na fonte dos caras, era isso, o Della Rima só ouvia Just Jay, ele já conhecia essa parada, e foram os primeiros caras a tomar codeína, né mano, tipo, eu nunca gostei dessa, pô, sou acelerado, o bagulho, mas o cartel é pioneiro nessa merda, essa droguinha de cara, é o início do início, é o pivô de tudo, o que deu pontapé inicial. Della Rima que é, começou a tomar esse bagulho aí, e era a droga SA mesmo, drogaria SA, que tem um verso teu, que pô, é nítido assim, o inverso é devido que era muito mais remédio do que qualquer outra coisa, eu no cartel conheci os remédio, pior coisa, pior as drogas sem o remédio, é isso, o Rupinol, o Rivotril, o Remedinho de Alegria, o Remedinho de Dormir, eu tenho uma parceirada que toma muito Rivotril mesmo, quando você descobre que tem remédio de tudo, mas remédio de dormir, remédio de ficar feliz, porra, que isso? É mesmo? Rapaziada, cria curiosidade, vai lá e pum, mistura com uma parada, sempre pra tipo, tentar inventar uma droga nova, bagulho doido. todo mundo tinha só a maretinha de remédio, entendeu, mano? Todo mundo tinha seu tarjeta pretazinha pra dividir na hora da merda. E uma dúvida, o bagulho do cartel naquela época, mano, tu fez o segundo CD, segundo a formação, saiu, depois voltou, qual foi, mano? O que foi? Tretou? Eu e o Bernardo, a gente discutiu, aí eu, porra, mano, pra não acabar com a amizade com ele, eu falei, mano, vamos dar um tempo, se for sair, aí saiu, pra não discutir mais. Aí, mano, passou, sei lá, há um ano, eu tava na um quilo já, viajando dentro da van com o Pelé e com o Xamã, e o Pelé e o Xamã entraram pro cartel, na nova formação, e aí eles fizeram a merda de me mostrar duas guias, tá ligado? Porra, atiçou, bateu a saudade, bateu a saudade. Fica do século, não, eu ouvi o bagulho, eu fiz assim, calma aí, aí eu liguei pro Bernardo na mesma hora, falei, olha só, peço desculpa por qualquer coisa, me bota nessa porra de volta, acabei de ouvir a música aqui, eu vou gravar. E foda-se, tá ligado? O negócio é orgulhoso pra caralho, já meteu a real. E foda-se não, ele ficou, porra, o cara, aí ele falou, não, a gente do grupo vai pensar, pô, tinha saído do bagulho, eles tiveram ainda que ter uma reunião, pensar sobre, mas aí depois... Pô, mas pensar o que, os dois estavam contigo na um quilo, não, se fosse botar... Bota, graças a Deus. porra. E cara, tu e o B tem uma história sinistra, mano, eu lembro que todos os projetos ele te bota, tá ligado? Sim, a gente se conhece há uns anos, tá ligado? Tipo, trabalhando muito bem juntos, acho o Bernardo um puta artista, tá ligado? E tem mais visões da hora, né, mano? A minha briga com ele nessa época aí, a discussão, foi bobeira minha mesmo, eu era totalmente relapso, estava completamente alucinado, enlouquecido, e ele quer me dar uma trava e eu fiquei putinho, entendeu? Ah, tá ligado, é foda. Aquela trava a gente fica tipo, porra, hoje em dia a gente já trabalha bem, porque se ele me dá a trava eu escuto, porque eu falo, puta que pariu, é isso mesmo, sabe? É questão de saber ouvir, né? É, é morro, tá ligado? E uma dúvida, mano, o cartel, tem novidade pra sair do cartel, algum algo? Porque tipo assim... A gente ano passado fez umas 12 faixas, sei lá. Mas saiu? Não, não, fizemos uma sessão de estúdio, fizemos 12 guias. Caralho! Porra! Ficamos numa conversa, conversa, mano, o que eu posso dizer, eu acho que sai um até o fim do ano, eu acho que sai algo. Pô, eu tô doido pro cartel voltar, pô, acabou de ver o Start, também gostaria. Acabou de ver a notícia que o Start vai voltar, tá ligado? Start vai voltar? Do nada, aleatório. Mentira. Anunciou dois dígitos. Sabia não, mano, tô com fora na minha vida, eu só trabalho, irmão, não tô nem ligado a esses bagulhos. Já vai sair, saiu até um EP agora, tá ligado? Saiu o EP deles. Você conseguiu tá maneiro essa porra? Não, não, eu não ouvi o disco não, mas achei maneiro os caras. A notícia, né, mano? E pô, mano, o que deve ter também ferrado o cartel, mano, quero até perguntar sobre isso, foi aquela última polêmica do BIR no projeto de rap, tu era até jurado, tá ligado? Cara, eu não sei o que aconteceu. Você não sabe o que aconteceu, né? Não sei, só sei o que eu vi na internet, que todo mundo viu. Tudo que eu vi foi aquele vídeo lá, não, a porra. Todo mundo viu, foi o que eu vi também, não dá pra saber, brother, o que aconteceu. é porra, que tivesse que tentar resolver, mas, mano, as pessoas não são iguais também, é bem essa. Mas tu acha que foi isso que deu uma travadinha? Porque provavelmente fizeram 12, já era pra ter saído alguma coisa. Eu acho que as pessoas brigaram no meio do bagulho, enquanto estavam fazendo a parada, não foi isso? Não, tu perguntou do cartel em si, tu acha que isso deu uma atrasada no lançamento das músicas? O que que acontece, a gente ficou um monte de vezes, é, esperando um investimento externo que nunca acontecia, pô, essa história é foda, acabou atrasando tudo. Eu já perdi vários tempos, entendeu, eu perdi vários tempos também esperando o nego falar que vai patrocinar, começa a negociação, vai assim, a gente faz um monte de música, cara. Pô, então tem que soltar essa parada aqui, pô, eu falo como fã, tá ligado, cartel é essência pra caralho, aquela geração ali, cartel. Mas aí é que tá, mano, eu no caso agora, eu acho que não é boa soltar, por exemplo, a gente fez um monte de guia lá, é mais fácil se encontrar, fazer mais umas 20 guias, fazer umas 50 guias, até ter uma parada boa, sabe, porque senão não vale a pena. Tem que ter bastante pra, tipo assim, tu selecionar, o Berlabê, vambora caralho. Porra, B, bora caralho. E ele nada? E ele nada? Não, não, ele tá fazendo, acho que tá fazendo o disco dele solo também, ele tá lá em Búzio, mano. Pô, longeão, né? Isso é uma problemática também hoje em dia. A distância também, a distância é o uso. A gente se encontrou um dia, fizemos um montão de música, mas aí, isso desde... Pra se encontrar agora? Mas pra se encontrar agora, fica difícil com o cara em Búzio, o spa. o mundo tá acabando, coronas, pessoas estão morrendo, quem é que tá saindo pra rua se encontrando? Ninguém, mano. Não tô encontrando ninguém, chefe. Pô, até a porta, dá pra nego ver ali, ó, tem álcool em gel bonitinho, porque, pô, o bagulho tá sinistro a situação, né, mano? Não tô encontrando ninguém, o bagulho tá surreal, tô um ano e pouco sem fazer show, tá, tipo, eu tô fazendo disco novo, terminando o álbum novo solo. E esse álbum aí, como que tá? Tem alguma participação? já tem oito faixas. Oito faixas, já? Prontas. Prontas. Mas eu vou, sei lá, não sei se eu termino com o treze, com o onze, eu tô fazendo devagarzinho. Mas tu acha que ele pretende lançar esse ano ainda? Não, vai esse ano ainda, no máximo até agosto. E pode dar algum spoiler sobre participação? Tem alguma coisa? tem o açúcar, noxica, NK, o Mozart, tem o Pelé. Caralho, então tem a molecada da um quilo e a molecada da nova também. são gostados. Pô, tu sempre padriou bastante a rapaziada daqui, né, mano? Eu acho maneiro pra caralho. E pegando esse gancho, mano, sobre um quilo, mano, tu saiu da um quilo. Qual foi? Saiu na leva de todo mundo. o que aconteceu com a um quilo? Eu tenho algumas perguntas, tá ligado? A um quilo era um coletivo gigante. Eles vão até vir aqui, tá? A um quilo era um coletivo gigante e eles tiveram que reformular a parada e diminuir o bagulho e ficou só quatro vocalistas, tá ligado? Não foi só eu. Foi só a formação nova. Saiu tu, Sadam, mas não foi tretado. A um quilo deixou de ser gravadora, mano. Tá ligado? Agora é uma banda mesmo, a banda a um quilo que são aqueles vocalistas ali e os caras, sacou? Mas de mim tem treta nenhuma. Não, é porque eu pergunto um pouquinho geral, né? O xamã saiu atacando, muita gente soltou. Mas aí, mano, é cada um que soltou. É as tretas, mas aí o bagulho do xamã foi mais em questão do Pablo, não foi? Não, não, não diretamente a um quilo. Eu tava lá, Pablo roubou tanto assim mesmo, velho. Irmãozão, eu vou te dizer, eu era músico contratado, fazia três músicas e eu não sei quem roubou, quem não roubou. Aí eu, eu falo... Chegava ali, fazia o teu, e eu não tenho nenhuma música na Unquilo que tem trezentos e setenta milhões de play, então tá ligado? Comigo não teve nenhum problema, mano, porque você caiu comigo de boa fé e sempre foi assim, sempre será, meus amigos. Eu também conheço bastante, tava naquele momento, no início também, e vou te falar, mano, eu nunca vi o Pablo mentir em nada, porque tudo que ele falou que aconteceu, ele falou que ia fazer. Eu, no caso, inclusive, sou o seguinte, sou amigo do Pablo, sou amigo da Unquilo também e eu acho que eles, inclusive, não se falam, eu não sei não. Eu costumo não procurar a confusão dessas paradas, cada coisa é tão pessoal, cara, tem gente que vagabundo acha mó vacilão, eu acho maneirão, tem gente que vagabundo acha maneirão, eu acho mó cruzudo da porra, é mais questão de convívio, né, mano? Eu pergunto muito isso, porque às vezes os fãs não entenderam direito como que foi, porque a saída dos novos integrantes como Saddam, você, eu sempre fui solo, mano, inclusive, tá ligado? A Unquilo, ela tinha esse, tinha o coletivo pra lançar faixas e gravar os bagulhos e tinha a banda que fazia shows e aí, nego levava 20, 25 pessoas na Gui, o caralho, tá ligado? Caralho, o meu combinado com a Unquilo era o seguinte, eu faço o meu disco no estúdio de vocês, mesma coisa que eu combinei com o Gordo, mano, eu combinei com o Pablo na época lá com os caras da Unquilo, contrato de boca, não tem contrato, eu vou fazer meu disco em troca, eu faço as músicas junto aqui também, é isso, mano, as músicas que eu fiz com a Unquilo era pra eu poder fazer o disco lá, entendeu, mano? E eu fiz o meu disco, terminei de fazer ele, lançado por lá, inclusive. Então tua parceria com a Unquilo foi super tranquilo, assim como todos os lugares que tu passou, tu nunca teve tão chance. Exatamente, mano, não tenho briga de porra nenhuma, com o da Massa Clan, também sou da Massa inclusive até hoje, internamente. É, tu me perguntar, ninguém sai desse meu, Massa só sai se tu morrer, irmão. Porra. Tá ligado? No papo, no papo, não tem como largar, né, mano? Já tá no sangue, já tá no bagulho todo, já tá envolvidão, pá. Exatamente, conheço há vários anos, conheço o Raikaz, acho que desde 2008 mesmo. Cara, então, desde o início do início do início do início mesmo. E como que foi esse convite pra tu na época? Como que eles chegaram em tu? Cara, a gente já trocava essa ideia há mó tempão, eles já queriam botar alguém do Rio, tá ligado? E calhou de ser uma época boa. Teve um show que teve em São Gonçalo, que foi Cone, Costa Gold, Funkeiro. Ixi, eu tava. Aí o Prev, ela falou isso no palco, mano. Eu tava. E aí, o que vocês acham do Funkeiro no da Massa? Ele meteu essa lá nesse dia. Pô, é lógico que o público... desde esse dia, começou a desenrolar, Mas hoje tem algum projeto pra sair com o da Massa Clã? Alguma música? Cara, não, porque tem muito tempo que eu não consigo encontrar os malucos. Na verdade? Não esbarra, ainda mais na pandemia agora. Esbarrava antigamente. A última vez que eu encontrei os moleques do Raikaz, inclusive, foi num show. É, Camarim. É isso, mano. E quanto tempo tem isso? Putz, mano. Foi um show que Araíza, não sei o que, Sorocaba, um quilo, Anitta, Raikaz, Planeta Atlântida. Planeta Atlântida. Deve ter uns dois anos. Por aí, mano. uns dois, três anos, por aí. Exato. Que é a última vez que eu encontrei os caras. Mas vira e mexe eu falo na internet, tá ligado? Porra, irado. Internet hoje em dia dá essa moral, né? Que dá pra você falar com o que você não vê há muitos anos. É, papo reto. Só manda mensagem, cara, tá longe. Mas foto também quando o pessoal não responde. Aí fica meio difícil. E, mano, uma outra perguntinha que eu agora pra te fazer. Pô, quem ouve o seu trabalho, quem conhece a sua obra sabe que tu é um cinéfalo nato, tá ligado? Tá assistindo o que hoje em dia eu virei um velho chato que eu fico vendo um documentário de guerra. A maioria do tempo do dia. Mas eu tô assistindo, sempre gostei de assistir muito filme bom, tá ligado? Eu com sete anos até dez eu trabalhava numa locadora, tá ligado? Pô, eu lembro que os primeiros trabalhos teus, tu era muito avançado na época, com muita referência. Todas as faixas são o nome de filme, né, mano? E é um dos trabalhos... Porque todas as músicas, cada uma é um filme diferente, tá ligado? Aquela do OG com Shaolin, por exemplo, é a intro do Matrix. e cada música é o que que eu fiz? Eu peguei um monte de diálogo de um monte de filme diferente e fiz a... A mixtape ela é recortada assim, são diálogos de um monte de filme. Do perfume de mulher também. Bravo. Chapa quente também. Cada um tem um comecinho de um filme no começo. E foi uma merda pra lançar no Spotify porque a Herbert Richer travou tudo. Travou tudo. Travou não. Depois do tempo lá, liberou. Mas se liga só, mano, chegou no meu ouvido um tempo atrás de que tu já tinha falado com o Snoop Dogg, mano. Não tem como tu explicar isso aí pra nós? O Snoop Dogg ele botou uma música do cartel Santamaro no Top 10. Santamaro gostava pra caralho. Santamaro era foda. O programa Top 10 do Snoop do mundo, assim. E aí o cartel ganhou uma vez um clipe lá. Foi o primeiro lugar do bagulho. Mas tu chegou e lá na gringa? Não, não. Ele postou o bagulho no programa, marcou a gente, mandou pra gente o bagulho. Alguém divulgou pra ele. Não foi nem nós que mandamos a música, não, chefe. Chegou no ouvido dele. O que eu tava falando aqui, o cara é viciado em música. Moral, enfim. Mas eu vi, bro. No Snoop Dogg postar um bagulho teu, pô, mano, eu me aposento. No papo. Aposenta? Tá nessa? Tem aposentadoria pra música não, não te contou o segredo. Tem não, é 24 por 48 sempre trabalhando, correndo atrás de um bagulho novo pra você poder fazer. Minha empresa sou eu, né, mano? É isso aí. Eu não acordo de manhã, tudo bem, mas... Tem que fazer um. E hoje, quem tá na equipe? Tá só você e ainda continua sozinho na equipe ou já tá com... Eu tenho equipe de gig. Mas a equipe hoje agora na pandemia nesse momento com a criação, tem alguém contigo? Não, mano, eu tô terminando o disco lá, tá eu e o mano resolvendo as pendengas burocráticas e começando a arquitetar, tá ligado, mano? Quando acabar o corona, a gente quer fazer turnê, tá ligado? Desse disco novo. Ele chama afrociberdélico, né, bro? E ele é baseado em quê? Mano, é... Eu sou um afrociberdélico, tá ligado? Afrociberdélico, ele é um conceito que eu meio que criei na minha cabeça que são a geração pós-Chico Sainz. Chico Sainz fez um disco que se chamava Afrociberdelia, que é a matiz africana, a cibernética e a psicodelia, misturadas, tá ligado, mano? E era maracatu com rap, foi o primeiro disco de rap que eu ouvi, em 98 eu ouvi Afrociberdelia. Então eu costumo dizer que eu sou um fruto da afrociberdelia, eu sou um afrociberdélico, tá ligado? Eu sou um fruto da música de Chico. Porra, foda, mano. Foda, mano. Mano, assim, e maneiro é que quem conhece o funkeiro, tipo, sabe que a marca é o cara que tá mais, é, mais cascudo do mercado do rap. Assim, mano, nesse tempo todo que tu tá atuante e tal, qual a maior conclusão que tu chegou, assim, que tu já tá há mó tempão na, tu já tá há mó tempão na pista e tal, e hoje, pô, você é um cara com quase 40, como você sempre fala, né? Pô, o que que você falaria pra esses menores que tão começando agora, assim? Qual a... Cara, é... Conselho do titito do fanqueiro. Boa sorte. Boa sorte. Pode aí. Saiba que você tá escolhendo um ramo que é muito desigual e ingrato. É... Saiba que música não é pra quem quer, é pra quem aguenta, bro. Tipo, você tem que aguentar. Essa tatuagem aqui, ela não sai, tá ligado? A pessoa quer ser eu no final de semana, mas ela não quer ser eu na segunda-feira pegando um ônibus e a coroa cantando o hino perto de mim porque ela acha que eu sou o capeta. Igual a visão. A pessoa, ela quer um bocadinho, ela quer um bocadinho do seu lifestyle, mas ela não quer pagar o preço que é não ter Natal. Já passei um Natal em Manaus, já passei outro Natal no Rio Grande do Sul, sabe? Tipo, a música, ela é... Ela é muito mandona. Ela pede tudo, ela te quer tudo, ela quer tua alma, tá ligado? Quer você por completo. Então, se você, mano, não tá preparado pra fazer isso, cara. Tipo assim, eu faço música mesmo se essa porra não virar, mano. Ah, foda-se, mano, eu vou continuar. Eu não tenho um plano B, tá ligado, irmão? Eu sou o plano 1, não é uma gestão de carreira, não, mano. É o que você saiu, né? Música é o bagulho que eu mais amo na vida. Você tem que fazer pra viver o bagulho que você mais ama na terra, mano. Te garanto que se você parar pra pensar o cerne do seu amor, ele tá em audiovisual. Tanto que eu só te vejo fazendo essa porra. eu procuro não deixar as pessoas me enlouquecerem, tá ligado, mano? E saber que o meu amor é pela deusa música mesmo, tá ligado? Porque o dia que eu esquecer isso aí, fodeu, mano. As pessoas, o nosso ramo de atuação, a música, as pessoas se matam, as pessoas tomam emérito depressivo, as pessoas vivem infelizes. Não, eu mesmo me perdi quase duas vezes por depressão, tá ligado? O bagulho é surto. Eu passei o ano novo de, acho que foi de 2018 pra 2019, eu tomei 38 gotas de Rivotril e dormi do dia 30 até o dia 3 de janeiro, tá ligado, mano? Que isso, mano. Tava passando mal. Você começa a dar uns piripá com as paranoias. Eu tive que pensar, parar e ficar assim, caralho, eu tenho que voltar lá pro moleque de 18 anos e perguntar por que você quer fazer essa porra além de qualquer outra porra? Por que? Por que isso? Por que eu tô vivendo isso? Por que tá passando isso? Porque música é muito maneiro, mano, porque eu sei muito dessa parada, muito, porque eu fico estudando esse bagulho o dia inteiro porque ele nem me dói. Então é por isso que eu quero fazer essa parada, tá ligado? Eu vou trabalhar com música, com literatura o resto da minha vida, mano, quando eu acabar de fazer música, porque rapper, tu não tem rapper de 50 anos, tá ligado? Vamos ver, vamos descobrir daqui a pouco. Eu vou escrever livro, mano, eu vou ser um coroinha tipo o Paulo Coelho da vida aí, trancado numa porra de um castelo lá na Suíça, escrevendo livro o dia inteiro. É maneiro, você fala isso que eu vi um documentário que você disse que o que te salvou foi a leitura. Não, lógico. Cara, assim, um motivo de eu ter começado a fazer rap também foi a predisposição pra coisa. Isso que aí me deu foram os livros e, sabe, eu sou um literato, mano, sou um poeta, cara, eu ia fazer isso de qualquer maneira. A forma da minha poesia ela é o rap, porque eu descobri o rap e eu olhei e falei, caralho, eu tenho muito maior facilidade pra fazer esse bagulho do que a grande maioria das pessoas que eu tô fazendo. porque se eu não tivesse essa manha, mano, eu já tinha parado, tomando o cu também, tá ligado? Tipo, sabe, eu não quero ser padrão, eu sou tipo acima da média, eu sempre fui, desde quando eu era moleque. A hora que eu não me ver mais como acima da média, eu falando, calma aí, tá hora de procurar outra coisa pra fazer, sacou? Por que Yuri? Por que Yuri? Yuri só faz merda. Nosso parceiro Yuri, né? Caralho. Aí, tá paga a corrida, né? Tá paga a corrida. Eu vou te falar, cara, assim, eu sempre vi esse bagulho dessa maneira, tá ligado? Não dá pra você se podar artisticamente falando, você tem que saber que você tem um bagulho que é diferente da maioria, tá ligado? Porque música é isso que eu falei, a indústria é igual, tá ligado? E mano, aposto que muita gente já deve ter vindo com propósito pra tu se podar o funkeiro. 200 milhões de coisas, você acha? Por exemplo, o que eu mais vejo a maioria das pessoas fazendo, a pessoa quer se jogar numa tal moda, eu sou a moda, mano, não sou trapper, não, eu não vou ficar fazendo o meu peru. Eu vou pegar o que o trap tem de bom, vou assimilar ele, vou jogar para dentro da minha miscelânea de tempero, mano, que é isso que eu faço, é música. A mesma atenção que eu dou ao trap, eu dou a ciranda, a literatura de cordeiro, eu dou as coisas que são genuinamente daqui, tá ligado, irmão? Nada é melhor do que o outro, porque senão você se perde, mano, eu vou, agora eu sou o trap, eu boto umas trancinhas, mano, não sou eu, música tem que ser a sua verdade, que se você não acreditar, ninguém acredita, irmão. Só você, né, mano? Só é teu, E ninguém acredita. Se você for igual a todo mundo, você vai ser simplesmente mais um, né? E assim, eu não quero me adequar a uma parada, até porque é bem essa, não é a minha cultura, mano, eu pego um pedacinho daquilo e jogo para a minha cultura, minha cultura é música de gueta, música eletrônica que é feita no terceiro mundo, a minha cultura é música que é feita na África do Sul ou nos Estados Unidos, não somente de uma plataforma, tá ligado? é do Imperial, porque a maioria das vezes é isso, você tá comprando uma moda que é de outro lugar, mano, pô, é a mesma coisa que quem compra axé daqui também, tipo, é uma pessoa que compra moda, eu não compro moda, eu vivo modas e moda, passaram 200 milhões de moda, eu vi tanta gente que eu achava que ia ser o melhor do planeta do que vem, e que faz mais da parada, o melhor conselho, inclusive, voltando àquele bagulho que vocês falaram do conselho, continua, porque assim, vai vir filho, vai vir emprego, vai vir mãe querendo que você pare, vai vir, tá ligado? O planeta, mano, vai tentar te fazer, parar de fazer música, eu conheci um monte de gente que era bom na música, e que teve que parar, porque a vida não deixou o cara continuar fazendo o bagulho, o melhor conselho que tem é esse, continua, irmão, tipo, a gente pode até ver aquele documentário lá, o documentário rua no qual você participa, que tipo, daqueles mano lá que são primórdio da cena, hoje em dia, a maioria não tá na música, e a maioria, tá ligado? Os fãs nem sabem quem é. Mas é porque assim, aquilo era uma cena de freestyle, são duas cenas diferentes, cena da música, é freestyle também, porque freestyle é um tipo de arte que ele é espontânea, você pode usar ele como arte mercadológica ou não, tá ligado? A música é outro jogo, tá ligado? E é o que eu tô falando, não é pra quem quer, é pra quem aguenta, mano, muito poucos, vão aguentar viver como eu vivo desde noventa e oito, tá ligado? Pô, já tô vivendo dez anos, já me perdi dois vezes, por sorte me achei, tá ligado? Eu pago o preço diariamente por essa parada, tá ligado? E não é pequeno não, o negócio que é pequeno, porra. É gigantesco, sacou? Cara, só quem vive da música consegue entender, mano, eu mesmo já sofri vários bagulhos, tipo assim, E você saber, cara, que amanhã não pode não ter, mano, qualquer coisa pode acontecer, eu sou autônomo, meu irmão. Igual essa pandemia, fodeu todo mundo, mas todo mundo pensou três vezes aí. Exato, e você tem que ficar se adequando, eu deixei de me adequar há muitos anos, cara, eu acho que eu comecei minha carreira quando eu deixei de me adequar às paradas, eu sou eu, irmão. Eu queria fazer funk uma época, isso é um bom exemplo pra exemplificar esse bagulho. Ficava, não, como eu sou bom escritor e como eu sou bom compositor, mano, qualquer coisa que eu fizer vai ser relativamente padronizada, se eu quiser fazer um samba, eu faço um sambinha, brother. Foda é fazer um bom samba. É diferente, Foda é fazer um bom funk, tá ligado? E eu ficava assim, ó, fiz um disco, sei lá, dez funk diferentes, só que tudo era meio ruim, aí mostrei pros caras, amigo meu, pra isso, ao menos a chapa ficou assim, pô, você, mano, rima pra caralho, seus bagulhos inteligentão, não sei o que, pô, tu tá querendo ser eu, que tá maluco, brother. Tá fazendo um bagulho, pô, não tem nada a ver com você, não é nem tua cara, aí o que que eu comecei a fazer, comecei a pegar as batidas de funk e rimar com levada de rap em cima, aí quando eu mostrei pra ele, ele falou, agora tu achou o bagulho. Agora é o bagulho. Você tá entendendo, tipo, porque não dá, mano, pra você tentar se adequar a algo, de repente, você vai até fazer bem, mano, qualquer tipo de música que eu quiser, eu vou fazer relativamente bem, mano, eu tenho facilidade pra falar. Tu, além de ser músico, tu é apaixonado por literatura, então é uma imagem. Tem que se encontrar no bagulho, é o que eu falo, tá ligado às vezes, o menor, tal menor, mas aí o cara não para pra se ver e ver que na caneta ele tá falhando, ele fala, pô, mano, é tipo, o que tá melhorando na caneta, mano? O bagulho é uma progressão, tá ligado? É igual Kung Fu, é igual natação, você não começa nadando pra caralho, irmão. Você não começa a fazer barra, fazendo 10 barras. Sempre tem aprendizado, uma luta, uma derrota. É, não é você contra a outra, é você com você, mano. É persistência. E uma parada meio assim, você acredita que isso, esse acúmulo de conhecimento que você tá falando em relação à leitura, que a leitura é um acúmulo de conhecimento. Isso daí falta no mercado hoje? Você acha que o mercado tá ruim? Obviamente, porque eu vou te falar assim, o meu parâmetro, o meu diferencial, é isso, é ter uma visão muito singular devido à minha quantidade de informação. Eu sou um favelado nerd, mano. Se isso pode, se existir essa terminologia, sou eu. Você que se enquadra nisso, né? Conheço tudo de rock and roll, conheço, você tá entendendo? Uns bagulhos que não são da minha área, eu sou o fã que eu... O que é que tu é nerd aqui? Ninguém imagina que, pô, mano, o disco que eu mais ouço no mundo é Black Sabbath, Paranóide, tipo, sabe? Muito bom, inclusive. É um bagulho que é assim, é fora da caixa o bagulho. E, mano, eu desde pequenininho assim, eu sempre li muito, porque eu não tenho time de futebol, não gostava dessas porras, mano, eu só gostava de ler, tá ligado? E eu li um bagulho que o Michelangelo, o Da Vinci, eles tinham uma técnica pra pintar o Isaac Newton também, pra poder fazer as teorias, que era o seguinte, se tranca em casa, fica cinco, seis dias lendo, 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 qualquer bagulho, mano, qualquer porra, retendo informação pra caralho. Aí depois você vai pro seu eu interior, que é a hora do ócio, que é a hora do não fazer nada, no nosso caso é apertar aquele vazio, e fazer, e fazer, sabe o quê? Deixar toda a informação que você pegou a semana inteira, fazer igual uma lava do vulcão na tua cabeça, tá ligado? Esse é o processo criativo dos grandes gêneros da humanidade, tá ligado? É o que eu tento fazer na minha vida cotidiana. É botar todo o conhecimento pra fora, né? É juntar tudo, 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 e depois esquecer tudo, mano. Como diria o Bruce Lee na época, que é esse Karate, é o quê? Você aprende, 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 na hora da luta tu esquece, se tu ficar lembrando do que você aprendeu, você vai entrar na porrada. Vai entrar na porrada. Ficar pensando muito. Você tem que fazer valer o que você sabe. Você aprende tudo. Se parar pra pensar no que você sabe, já era. Como tudo que você tá falando aí, você concordaria em dizer que, tipo assim, o que faz sucesso não necessariamente é bom? Lógico. Sim, pô. Lógico. Mas, assim, ó, o músico, ele tem que se adequar numa plataforma que é o seguinte, ele tem que tornar o produto dele vendável. Por que que eu tento fazer minha música ser vendável também? Porque eu tenho que viver disso e eu não vou fazer outra coisa, mano. Tá ligado? Então, não é que, tipo assim, eu tenho que me adequar, não. Eu tenho que fazer virar, mano, de alguma maneira. É o faça você mesmo, é o dar o teu jeito, tá ligado? E, assim, tem muita gente que não para pra pensar em conceito musicalmente falando, mano. Tá ligado? Eu não tenho um disco, eu tenho quatro discos, eu tenho três discos com banda. Eu venho fazendo uma carreira que ela vem... Uma discografia grande, né? Não, vem na subida. A hora que eu ver que tá caindo, eu paro e fico de panteão, tá ligado? Por enquanto é isso, mano. Por enquanto eu tô jogando igual o Neymar, mano. É Túlio Maravilha tá correndo ali, ó. Do ladinho dos moleques. Entendeu? E o velho tralha tá como? O velho tralha tá ali, mano. Por que eu vou parar esse bagulho, tá ligado? 220 volts ali ritmando, tá deixando muito menos... Exatamente, mano. E, assim... Tanto que é um quilo, quando era só molecada, trouxe tu pra dar uma experiência a mais pra aquela galera, tá ligado? E é um quilo também, cara. Ele tinha um bagulho que é isso, mano. Que eu não tenho. Não é meu público. Não faço acústico. Não é uma onda... E eu fui muito malandro nesse sentido de ser meio vampiro mesmo. De colar do lado pra meio que entender aquela outra parada que eu não tenho. Porque isso faz bem pro meu... Acumular algo diferente, né? Lógico, mano. Hoje em dia, eu sou muito mais maleável do que antigamente. E, mano, você tem que ser um pouco. Você tem que aprender com os seus erros, com as suas paradas que você deu mole, tá ligado? Tipo, eu sou muito boa lírica, mas por causa disso eu não vou pensar na imagem. Chega um moleque com 16 anos e vende só a imagem. Todo mundo quer ser ele. Ninguém quer ser eu, parceiro. Exatamente. E aí... E a pessoa que não se liga com o erro dela, mano... Aí fudeu. Não vai melhorar o bagulho. Acaba caindo. Os meus xixos são melhores sempre do que o anterior. Porque eu venho numa progressão, tá ligado? Eu quero aprender mais sobre a parada. Da hora que eu vou falar assim, ah, mano, agora não dá mais não, tipo. E também foram bastante diferentes, mesmo tendo um... A gente tem mais, mas cada um teve uma perspectiva diferente. Eu me joguei pra fazer a parada. Fazer música é só quem se joga. mesmo é isso. Tem um monte de gente da minha época que não conseguiu. O Carne em Viva, você vê o seu sangue ali, você vê a sua personalidade. É uma parada que não tem hoje. Tem um monte que tem mais de 10 anos e a música continua tocando. E vê que é diferente. É de 2012, brother. Um Carne em Viva. Nós estamos em 2021, vai fazer 10 anos. Pode ouvir agora. Não, tem música que toca na pista, brother. Isso é surreal. Fiz mil cópias desse bagulho só. Tem música que toca na pista no Brasil inteiro. Tipo... É foda, né, mano? O investimento de mil discos foi maravilhoso. Tá ligado? Pô, foi o que foi, né, mano? E além disso, tem a teoria da conspiração lá, mano. Tá criando a teoria da conspiração? Agora, eu indo pro lado mais... Tem várias teorias de conspiração. Pois, se... Quem matou o barata vai pro inferno. Não sei, assim, ó. Eu nunca tive... Tipo isso. Eu nunca tive um encontro... Alienígena. ...imediato. Eu, comigo. Nunca aconteceu. Agora, se essa porra aqui falar amanhã assim, Vitor, oi, tudo bem? Eu falo, oi, tudo bem? Pra mim, é isso aí, parceiro. É bem simples. Quando aparecer, tamo junto. Eu também acho assim... Existem teorias que são porra, mano. Totalmente possíveis de ser verdade. Qual delas você acha mais possível hoje? Das famosinhas que tem... Miscos gigantes, mano. Desculpa. Assim, ó. Aquilo é bizarro, essa porra mesmo. Não é só bizarro. Eu nem sei que isso. Tempo antes do que as pessoas falam que é. Então, desculpa, mano. Vagabundo querer falar pra mim. Querer me enganar com a persuasão tola de que, ah, não. A pessoa não tinha eletricidade. Tinha, mano. Tinha algum jeito de iluminar dentro da porra das pirâmides. Lá pra casa do cara lá dentro, meu irmão. Não brinca. Tipo, vagabundo. Você tá entendendo? Não tinha eletricidade. Não tinha um jeito de todo mundo do mundo se falar... Irmão, tem estátua na Ilha de Páscoa que é igual a porra da estátua da Guatemala, que é igual a porra da estátua do Vietnã, que é igual a porra da estátua de Namadol que é no meio da Indonésia. Meu parceiro, as pessoas se falavam. Não vai dizer pra mim que os maias não falavam com os exípcios que é... Falava. São iguais, mano. Você olha em Machu Picchu, aquela porra daquela arquitetura é igual. Idêntico, mano. Os bagulho que tem lá nos Estados Unidos, os bagulho que tem lá na Inglaterra, não vai dizer pra mim que as pessoas não se comunicavam. Que não existia. Sabe? Não acredito. Essa teoria é totalmente válida das pessoas. Se comunicavam, mano. Existia uma civilização que se intercambiava de conhecimento. Não é possível. Tá ligado? Porque são o mesmo tipo de arquitetura que tem a boa... Até porque o conhecimento fez o ser humano evoluir, né, mano? Então... Chefe, é igual. Desculpa. É só você olhar o bagulho. É igual, mano. Porra. Igual, né, mano? Igualzinho. Igual. Tem um muro igual, mano. Um muro lá em Roma. Um muro aqui no Brasil. E porra. Um peru que são iguais. Vai dizer pra mim que essas porra dessas civilizações não se viram. Claro que se viram. Não, e a Europa que é inteligente e que a porra de Machu Picchu é muito antes. É inteligente e a Europa fodeu com todo mundo que acabou com o futuro apagando, acabou com todo o conhecimento arcaico, acabou em nome de um conhecimento monoteísta, um conhecimento arrogante e idiota, cara. As pessoas que eram pensadores na época tiveram que se esconder, tá ligado? É isso. É isso. É isso. É surreal, mano. Foi um padrão. A igreja, na verdade, veio como um capeta, mano. Assolando a terra. Tanto que é isso. Século das Trevas. Tipo, ninguém sabe de nada. Tipo, papo reto. Não tem história, escrita. Isso aí, abre. De vez em quando eu falo isso. Vai saber se a gente veio mesmo. Aquela biblioteca lá da Alexandria que foi queimada, que tinha todo o conhecimento do mundo acumulado. Então, vai saber se a gente veio mesmo da porra de óleo. Cinturão de óleo é feito em Kelps. Cinturão de óleo é feito no México também. Aquela porra daquelas esculturas astecas. Mano, é igual pra ser. E é seguindo o bagulho da estrela. Então, mano... Isso que é bizarro, né, mano? Isso que é bizarro. Porque, tipo assim, uma outra coisa que eu fico pensando. Os caras navegando. Mano, os navegadores é melhor daquela época do que hoje em dia, tá ligado? Os caras tinham bagulho de olhar o céu e estrela, uma tecnologia estrela lá. A gente se acha melhor do que os outros porque eles não tinham... Ah, como é que os egípcios fizeram aquela porra toda e não tinha nem roda? Vai pra eles se fuderem, meu irmão. Tá achando mesmo que aquele cara que aprendeu aí... Vai carregar tudo nas costas, mano. Não tem como. Não é só carregar nas costas, não, cara. É a engenharia daquilo. É a genialidade do bagulho. Como eles podem ser gênios de fazer aquilo e não tem roda? Não tem como. Mano, os caras sabem limpar um corpo pra embalsamar de uma parada que, tipo assim, como que descobriram aquela merda? Essa da arquitetura, não sei se é alienígena, não sei se foi o ser humano que conseguiu voltar no tempo e fez esse bagulho lá atrás pra enganar os outros. Pode ser. Dimensional, caramba. O homem é meio idiota. Pode ser que o homem do futuro falou assim, vou voltar, se dar um ano atrás pra fazer uma porra de uma... Pra confundir os outros. Pra confundir. Ninguém sabia que porra é essa. Que porra de pirâmide é essa. que foi um ser humano lá de 2800, 2800, caralhado. Só pra zoar. Só pra zoar. Foda, senhor. Vai saber. Não sei, mano. Agora aqui, aquele bagulho ali não é o que nego falou que é por... 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 por cufo. Ah, não, isso daqui não acharam ninguém lá dentro, caramba. Para, mano. Pelo amor de Deus, cara. Bagulho de si, eu cheguei a ver uma época atrás, mano, que tinha um cara que ele aparecia em todas as fotos com roupa que negozava em dormir, não sei quando. Eu sou observadores desses caras aí que eles aparecem com as fotos são gente de fora da época. O cara usava um Ray-Ban na época onde, tipo assim, porra, onde é que tinha isso, mano? Existem inúmeras teorias, cara. Inúmeras. Vagabundo fala que lá na lua nego foi e aquele bagulho lá filmaram porque quando chegaram na lua chegaram lá tinha 10 aeronaves paradas olhando pra eles e eles voltaram voados e falaram vamos gravar aqui mesmo. É. Só uma teoria. Vai saber se é verdade. Eu não sei. Não duvido de nada. Não, e a maneira, o questionamento que isso tudo traz, né mano? É que nem terra plana, assim. Pô, não dá pra... Eu não sou um cara que defenda a terra plana. Mas só de nego estar questionando a terra plana é uma parada maneira. Porque você pensa cara, não existe convicção. Tudo pode ser questionado. E cara, assim, ó. Há muito tempo atrás isso era o real. A maior verdade. A terra plana é esse. Tá entendendo, mano? Se fosse assim Galileu tava fudido. Não, e é legal quando você para pra pensar numa parada que tipo, virou um dogma. Tá ligado? É um dogma. Que ninguém questiona. A própria gravidade foi nessa. Tipo assim, porra, a gravidade é uma parada que a gente tava tão acostumado que ninguém se questionava. Eu tava vendo um seriado exatamente sobre isso ontem, brother. Que assim, ó. O Galileu falava que não tinha conseguido achar a gravidade. Por quê? Porque ele não fez um teste. O cientista, ele... Ele se modificou do pensador através de teste. Não era só a ideia da parada. Por quê? O Galileu já tinha visto o bagulho da gravidade. Só que, mano, ele falava que se você jogar uma maçã e se você jogar uma bola de gude, os dois caem igual. Tá ligado? E ninguém nunca tinha pensado em subir numa porra de um prédio e jogar o bagulho pra ver se realmente cair igual. E aí, quando o Isaac Newton subiu num bagulho e jogou a parada, ele viu assim, ó. Foi por terra 200 anos de estudo. Ele olhou e falou assim, não, cara. Essa porra aqui não cai igual. Cai diferente. O peso influi enquanto você cai no bagulho, tá ligado? E o cara, mano, 200 anos, nenhum pensador pensou em fazer isso. Ninguém contestou esse bagulho de Galileu. Até vinha a porra do Isaac Newton e jogava o bagulho. A contestação faz a gente evoluir, né? Tá bom. E isso é o dogma da ciência hoje em dia. É assim, ó. Você pode explicar, você pode provar? Você pode repetir a parada de novo? Se pode repetir, é fato científico. Se não, é mito. Você tá entendendo, meu camarada? E toda hora vai mudando, meu amigo. Vagabundo falava que as pirâmides eram de 4 mil anos. Agora tem gente já dizendo que é de 12 mil anos atrás. E tem uns lugares lá no meio do Oriente Médio que é isso, que é de 18 mil anos. Na Madol é isso, 20 mil anos atrás. E às vezes quando você faz uma descoberta aqui pequena, você tem que mudar tudo, brother. A cronologia toda da parada muda. Vagabundo achou uma porra de uma bombinha termonuclear de 3 mil anos e sacara, tá ligado? E aí tem que mudar tudo. Que porra é? Como assim? Por isso que Vagabundo esconde a porra toda que é mais fácil que ficar mudando tudo dando satisfação. O conhecimento é poder, né, mano? Tipo, igual agora. Você acha que a rainha da Inglaterra sabe a mesma coisa que você? Não, porra. Ela deve saber os bagulhos muito loucos, mano. Sabe bem mais coisa, mano. O nego fala que ela é reptiliano e escaralha 4. Não duvido, não. Esse palinho já é assim, vai ser presidente do Brasil. Você já deve entrar num bagulho que deve ter 200 pessoas falando assim, se você não fizer isso, você vai morrer. Você, sua avó, seu tio, seu irmão, toda a sua família. Toda a sua família. Vamos sumir com você da base da terra. Sua avó genealógica toda, mano. Todo mundo se berelhou. Mano, e entrando na parada de teoria, de conspiração, assim, sobre a pandemia. Primeira pergunta. Aquele papinho da China lá. Tu acha que existe uma conspiração? E segundo, uma parada mais realista? Sobre a pandemia, eu não acho que existe conspiração. Acho que existe uma má vontade de deixar as pessoas morrerem mesmo, porque é isso. Esse bagulho de não trazer a vacina, tá dando dinheiro que o vagabundo fica roubando pra caralho nessas de vai vacina, não vai vacina. É emenda pra cá. Agora que foi um vírus jogado de propósito, eu não conhecia. Sabe o que eu acho, mano? entende uma coisa, cara, qualquer superpotência que tivesse esse vírus, que tivesse jogado, ela ia falar, sabe o quê? É meu mesmo e quem tentar agora contra nós no mundo vai morrer. Se a China tivesse jogado esse vírus, ela ia tirar a onda. E a cura tá aqui, um milhão. O buraco é mais embaixo. Quando os Estados Unidos estourou a bomba nuclear, eles ficavam passando em todos os cinemas. Olha aqui o que nós fizemos com o Japão. Nós somos o maior do mundo. Sabofodão, propaganda. Propaganda de guerra, tá ligado? Então só por isso pra mim não é. Pô, e como tu acha que vai sair a sociedade depois desse rolê todo assim de pandemia? Você acha que vai rolar uma mudança? Mudou pra sempre. Já mudou. Porque é o seguinte, a gente já tava meio internetizado, todo mundo agarrado no celular. Agora, mano, essa parada chegou num nível que é mega, tá ligado? E assim, meus filhos, eles não saem muito na rua, mano. Eles não tem uns amiguinhos da rua que jogam bola de gude que fazem. E é isso, mano. A civilização, agora, se as pessoas não saem muito na rua. Vai ser online agora tudo. É, mano. Vai ser online. O dia inteiro jogando videogame, ele conhece 200 milhões de pessoas do mundo que jogam aquele videogame ali com ele e tem aquele mundinho dele. E o problema é que até o comportamento tem um crescimento exponencial, né? Só que é o seguinte, isso tava assim, indo assim. Quando teve a pandemia fez assim, ó. Agora, tá ligado? Tá todo mundo de longe, tá ligado? E a parada, a tendência é piorar, mano. É bem essa mesmo. Antigamente era, ah, se tu viu na televisão é verdade, agora é assim. Se tu viu no YouTube é verdade. E orou 10 milhões de vezes que no YouTube não é só uma pessoa que é paga e que tem que ser cobrada. São várias, né? Porque é filho da puta bota ali e fala é minha verdade pra você você vai acreditar como... E é o meu canal é minha verdade e meu foda. Tem muita gente bobona e fácil de ser manipulável desse jeito. Tem muita analfabeto funcional, mano, que olha a parada e não entende a parada. Infelizmente, o estudo do brasileiro é tão fudido, tá ligado? As pessoas não gostam de ler, nós somos um país de não leitores, mano. Se faz início de conversa já é uma merda. Hoje a notícia é pelo WhatsApp e a pessoa só lê o título. Só lê o título. Não, mano, a pessoa não consegue pensar mesmo direito, a grande maioria não tem a perspicácia de pegar um bagulho e assimilar aquilo e fazer uma síntese a partir do que ele tem na cabeça e a partir do que você falou. Não, as pessoas tão malucona, mano. E isso vai piorar a parada. Tá ficando cada vez mais maluco. Pô, tá ficando cada vez... Só vê o suicídio aumentando. Agora você pode xingar, mano, você vê os comentários. E não é comentário em clipe de rap, não. Eu acho, mano, tu vai num bagulho da Sasha. Você vai ver de derra e de Sasha vou te comer, mostra se você tá pra mim até de Sasha eu te amo, Sasha eu te odeio, hoje eu vou te matar. Imagina a pessoa ver esse bagulho, filho. Eu fico neurótico, mano. Caralho, desculpa, pata. Tu vê o bagulho, tu entra lá no perfil da Karol Conkata e vai ver vagabundo assim, cancelada, desgraçado, você é o pior câncer da humanidade. Pô, é papo real. Isso você vê bastante. Mano, que surreal, porque você odeia tanto, cara. Esse problema tá em você. Se você tá assim por qualquer coisa que se... Nossa, que porra é essa? que você é maluco, né? Não é pelo que ela fez. A raiva que você tem em você que você quer jogar em alguém. Você tá doido, mano? Eu tipo, você tá doido. Por que que eu odeio caralho com cara? Quero que se foda se ela é uma louca. Porra, mano. Que legal. O máximo que vai acontecer de mim é rir. do bagulho desse, tá ligado? Ainda não cheguei ao ponto assim, eu odeio. Eu odeio muita coisa. Odeio não, eu odeio polícia, mano. Se tiver que odiar alguma coisa, é polícia. E não é o policial, não. É o braço corporamental. O corporativo. É, o corporativo da polícia, porque é uma parada feita pra matar pobre. Então, eu odeio. Mas isso, nesse sentido, tá ligado? Eu odeio o que ela representa. Agora, odiar o policial, é pra puta que pariu que pagou ele, filho. Pô, tu tá ligado? Tá dura aí, já era, mano. Mano, tu tá ligado? A PM é tão estranha, mano. Não sei se é verdade ou não, mas eu vi um boato. PM é teu irmão, cara. Caralho, essa porra é foda, né, mano? É, é complicado. Mas, assim, é, é, o PM, tadinho, ele, eu sinto pena, porque ele é um pobre também que ele é contratado pra matar pobre a pedido do patrão, cara. Eu quero ser o patrão, eu quero ser porra de pobre que mata pobre. E muitas das vezes ele não é nem obrigado a fazer o bagulho. Ele não é nem... Aqui no Brasil não existe essa parada de berça. Aqui é isso, o cara tá cheio de dinheiro lá e o polícia vai ficar... Muitas das vezes ele não quer nem fazer a parada, mas ele se é obrigado, tá ligado? Sabe o que o policial é um capataz de hoje? Exatamente. Capataz do braço estatal. Fala pra puta que pariu, o braço estatal, sou da música, mano. Sou o contrário dessa parada no front de guerra, eu tô no lado oposto totalmente, você tá ligado? Sou o lado oposto de qualquer militar, pô. Pra mim ser militar, pô, ser militar é mó babaca, né? Eu sou militar, ando de uniforme, tá ligado? Sou o braço do governo. Você é um merda, cara, você nem pensa sozinho, você, tipo, eu sou artista, não, pra mim eu sou totalmente contra esse bagulho militarismo, sou contra. Então sou contra a polícia. Simples, simples. Simples, simples. Titio Funqueiro, já tá dando aqui o tempo do podcast, que nós sou pizza. Agora, Gaspar, a hora da pizza. Inclusive é o seguinte, vocês, donos de pizzaria, que quiserem, porra, patrocinar aqui o podcast sem nome, mandem pizza, mandem açaí, cachaça não manda não, senão ele fica doidão, fudeu. Fudeu, né, Titio? E eu nem gosto, eu nem gosto. Caralho, aí, mas quem gostava mesmo de ficar doidão era a Gaspar, né? Vamos contar aqui agora. O que? Caralho, eu bebi pra caralho. Agora eu vou ser igual àquele bagulho. Aproveita que minha mulher não tá aqui, vai lá, louca. Você lembra do arquivo confidencial do Faustão? Pô, se eu não vou puxar aquele show do cartel e deixar quieto. Gaspar, você lembra naquele show do cartel? Porra, aquilo ali não era eu não, mano. Aquilo ali era outra coisa. Foi o pior PT que eu tive. Não, mas eu dou moral porque aquilo também, né, mano? É cartel, então cartel já é o bagulho exu. Costuma dizer que é o seguinte, os outros rappers, eles são Mesa Branca, tá ligado? Você vai no centro do Mesa Branca, um bandido, né, 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 né. Nós é roda de exu mesmo, o bagulho. Não, o bagulho tava carregadão ali, velho. Tava carregado pra caralho, aquela porra. Gaspar ficou muito doido, mas o que eu ia lembrar daquilo que era mais maneiro que foi o seguinte, eu passava pelo Gaspar e falava pra todo mundo que passava por mim, o Pere, o Johnny, ué, mano, Gaspar. O vagabundo passava por mim o Maritano ali, loucão, vagabundo. Deixou ele no cantinho e falou assim, deixa o Gaspar aí, daqui a pouco eu vou levar ele embora. E depois eu vi, Gaspar tava com alguém e falei, caralho, as pessoas adotaram o Gaspar. Porra. Eu lembro que eu tinha o camarim ainda cantinho sentado. Não, aquilo ali era cachaça, era exu, era energia, era porra toda. Era o camarim, que era uma porra do bagulho que não tinha janela e ficava todo mundo suando pra caralho. Ô, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Panqueiro, obrigadão pelos papos de hoje, mano. Muito foda estar contigo aqui nesse episódio, tá ligado? Vamos junto, eu vou fazer uma porra do negócio aqui também. Vai fazer? Podcast, porra. Ah, então depois vamos conversar que isso aí vai ser tudo nós. Ou são afro-ciberdélicos, ou são em carne viva, ou são poesia marginal, ou são os discos do cartel também, ou são toda a mesma música na internet, Spotify, que dá dinheirinho, patitinho, velho, agradeço.